Olá, muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos trabalhar com a ferramenta Insert e Sobrepor, Insert e Overwrite, ok? Qual a função dessas ferramentas? Digamos que você esteja editando, aqui está, já estou com algumas imagens na linha do tempo, e eu preciso fazer a inserção de uma imagem aqui no meio delas, tá? Olha só, digamos aqui, entre essa imagem e essa aqui, eu esqueci de colocar uma imagem. Só que já está trilhado, já tem trilha, já tem textos, já tem texto passando embaixo, está pronto praticamente, só que eu esqueci. Então é o seguinte, pelo processo normal, você teria que selecionar, arrastar, encaixar, puxar de volta, aumentar a trilha, dar uma bagunça, ok? Isso que é um projetinho de 30 segundos, agora imagina um projeto de uma hora, se você está editando aí um evento social, por exemplo. Então é o seguinte, para isso, nós temos esse recurso aqui, ó, Overwrite e o Insert. Se você olhar o desenho, que eu acabei de até inserir na aula anterior, na customização dos botões aqui, né? Aqui, ó. Este aqui, ele insere uma imagem no meio, onde está a nossa linha de agulha aqui da timeline. E esta aqui, ela insere, aliás, desculpa, esta aqui insere no meio, conforme diz o desenho, ele estica para a direita e para a esquerda e encaixa. E esta aqui sobrepõe, Overwrite, ele sobrepõe. Explique, não complique esse vídeo, então vamos lá. Vou pegar, digamos, um videozinho aqui, ó. Digamos que esse vídeo aqui, eu queira, sei lá, eu quero encaixar, digamos, isso aqui, ó. Daqui até aqui, pronto. Ah, 13 segundos é muito tempo. Vamos colocar menos tempo aqui. 7 segundos ainda é muito tempo. Ok. 3 segundos de cena, eu quero encaixar aqui. Ok? Então, olha só, viu o que eu fiz? Você precisa fazer com que a imagem vá para o monitor de source, tá? Então, ele veio para o monitor de source e eu não posso arrastar direto para cá. Você precisa dar dois cliques, ele vem para cá. E agora, digamos que eu queira inserir nessa posição aqui, ó. Ok? Bem aqui, onde está terminando um e começando o outro. Então, se eu pegar esse recurso aqui de insert, veja que ele vai esticar, ele vai avançar tudo para frente para encaixar essa imagem aqui. Aqui, ó, insert. Ah, desculpa, perdão, perdão, perdão. Tem uma coisa importantíssima aqui. Você precisa, você precisa, necessita estar com a camada de vídeo marcada. Ele não sabe, tá? Porque não é só questão de você selecionar. Olha só, então aqui na frente, ó, você precisa marcar a camada de vídeo que vai receber esse recurso. Tanto é que aparece escrito aqui, ó, source, patting for inserts and overwrites. Então, aqui o que estiver no nosso monitor de source, aqui que é de entrada, ele vai inserir ou vai substituir o que estiver nessa camada. Então, digamos que nessa camada aqui é a camada vídeo 1. Então, eu preciso marcar a camada vídeo 1. Ok? Se você não marcar, não dá certo. Agora sim, então digamos que eu quero fazer um insert. Pum! Ele inseriu esse tempo de cena, que eu fiz a marcação aqui no monitor de source, 3 segundos e 2 frames. Ele inseriu exatamente nesse espaço onde estava a agulha. E ele automaticamente cortou, ele separou tudo que estava aqui e jogou pra frente. Isso faz o source. Realmente, você faz uma inserção sem fazer bagunça, ó. Ok? É o correto de se fazer. Agora, deixa eu botar um Ctrl Z aqui, ó. E ao invés de pegar o recurso de insert, eu vou pegar o overwrite. Overwrite substitui. Então, a partir desse ponto, ele vai substituir tudo que tem aqui por 3 segundos e 2 frames. E vai substituir por essa imagem aqui. Será? Overwrite. Prontinho. Veja que ele substituiu aquela cena por esta aqui. Viu? Ele está tremendo porque não está com o renderizado, certo? A gente não se preocupa com isso. Você entendeu a diferença? Entendeu? Então, quando você quer substituir uma cena por outra. Ah, mas Cid, era tão simples eu apagar aquela cena que está ali durante 3 segundos e inserir essa aqui. Sim. Era mais simples. Eu acho, pelo menos. Mas você tem esse recurso de substituir por aqui. Basta que você jogue para o source e faça a seleção do mesmo tempo, então. E arraste para cá. Ou digamos que não. Não, sei lá. Eu preciso inserir essa imagem no meio. Mas eu não quero substituir as cenas que estão aqui. Eu preciso encaixar ela aqui. Eu esqueci. Aí sim. Então, você seleciona aqui. A área de source. E vem no insert. Aí ele inseriu aqui. O que eu teria que fazer agora aqui é apagar isso aqui e arrumar a trilha. Arrumar a trilha. Começa de novo aqui. Apaga essa aqui porque ele cortou e fez uma bagunça. E esticar de novo. Nesse caso, como esticou até aqui, eu teria que puxar essa aqui para cá. E ajeitar o final. Não tem como. Você vai ter que fazer esses ajustes para ficar legal. Aqui não puxou mais porque a trilha termina aqui. Então, o que eu teria que fazer aqui é colocar uma nova trilha. Ou duplicar essa aqui fazendo com que ela comece de novo. Ok? Então, você precisa fazer a marcação aqui da camada que você deseja. E depois que você fez a marcação da camada que você deseja, você insere ou você sobrepõe. Então, esse é o recurso. Eu uso bastante, 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 bastante. Certo? Muito, 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 muito. Porque certamente em algum momento você vai precisar fazer esse recurso de encaixar uma imagem. Ah, encaixou uma imagem nova. Quero substituir uma imagem que não ficou legal. Então, você usa o recurso de overwrite ou insert. Beleza? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.